Fala minha rapaziada, como é que são vocês, são tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Dessa vez vou mostrar pra vocês que a Record proibiu Zé Felipe de cantar um de seus maiores sucessos no programa do Rodrigo Faro, que acontece todos os domingos e caso vem repercutindo nas redes sociais. Porém, isso não só aconteceu com Zé Felipe, mas também com o cantor Raíssa e Rodada. Vamos falar mais um pouco sobre esse assunto e se isso é uma boa aí, de músicas de duplos sentidos, sendo que os cantores não podem cantar em alguns programas de TV. Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de deixar aqui pra vocês um trechinho da nova música de trabalho da cantora Lua Oliveira, ela que é da cidade de Carmópolis, em Zé Felipe, e vem se destacando aí no meio do Arrocha. Inclusive, ela agora passou a fazer parte da AC Produções, onde ela está tocando em diversas cidades segipanas. Eu vou deixar aqui pra vocês um trechinho da nova música de trabalho aí, do seu CD. Pois é, rapaziada, essa é a nova música de trabalho da cantora Lua Oliveira. Vale muito a pena conferir. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês ir lá e dar uma observada, porque vale muito a pena, beleza? E como eu falei pra vocês anteriormente, dessa vez vamos falar do cantor Zé Felipe. Nesses últimos dias, vem rolando diversas coisas sobre o mesmo. Inclusive, recentemente, eu trouxe um vídeo aqui no canal falando que Zé Felipe, meio que ele foi fazer uns shows no interior do Rio de Janeiro. Alguns sites começaram a publicar que meio que esses shows dele aí foi cancelados devido que ele não estava conseguindo levar o público para os seus shows. E esse caso tomou grandes repercussões e Zé Felipe veio a público aí esclarecer, onde segundo mesmo, isso não passou mais do que uma fake news. E recentemente também aconteceu outro fato semelhante a esse, onde foram veiculados em diversos meios de comunicação que Zé Felipe, lá nos Estados Unidos, ele estava dando ingresso de graças para as pessoas poderem ir em seus shows e mesmo assim não conseguiu lotar. E diante de tantas as notícias, dessa vez aconteceu outra envolvendo o mesmo nome do cantor. Isso porque o site Metrópolis com o Léo Dias acabou publicando que Zé Felipe meio que foi proibido de cantar música Toma Toma Vapo Vapo, um feat com a cantora MC Dand em um programa da Record. Eu vou ler um pouco aqui da reportagem para vocês para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto. Até porque Zé Felipe não é o primeiro a sofrer com esse tipo de situação. Tivemos aí no ano de 2021 o cantor Raíssa Erodada, onde ele foi proibido de cantar música Tapão na Rabo, um de seus maiores sucessos nesses últimos tempos, em um programa muito grande da Globo. E aí Raíssa Erodada não quis mudar a letra da música e meio que ali ele não foi ao programa. Enfim, eu vou ler um pouco aqui da notícia que saiu lá no site do Metrópolis para vocês, para posteriormente nós falarmos mais um pouco do assunto. Tem que falar assim, Reco exige que Zé Felipe mude a letra musical e cantor recusa o convite. A emissora de TV estão cada vez mais distantes da juventude e as normas exigentes nas programações parecem não evoluir e vivem fora da realidade das ruas. Toma Toma Vapo Vapo, um dos grandes sucessos na carreira de Zé Felipe, com mais de 227 milhões de visualizações no YouTube, é essa expressão que dá nome à música foi uma das mais faladas nas ruas em 2022. Mas a Record fala que isso é proibido. Estava tudo certo para Zé Felipe se apresentar na hora do faro dominical da Record TV. No entanto, dias antes a produção do programa avisou que a música não poderia ser tocada, pois a expressão remete a ato sexual. Zé Felipe então não aceitou as exigências da emissora e declinou do convite. Ou seja, rapaziada, Zé Felipe aí recusou mudar a letra da música. Então, meio que aí ele não foi ao programa, pois tinha que mudar a música. Eu achei muito nobre a atitude de Zé Felipe, até porque também, rapaziada, eu acho que tanto Zé Felipe como tantos outros cantores aí fizeram a carreira nas redes sociais. E a TV só quer que o cara vá pra lá quando o cara tá estourado. Então, meio que fazer exigência, sendo que eles que vão se servir, digamos de passagem, muito mais ainda com a aparição de Zé Felipe, é o cara falar, não, não vou e acabou. Até porque se juntar a quantidade de seguidores de Zé Felipe com Virginia dá mais telespectadores do que assistir um programa de televisão nos dias atuais. A emissora paulista perdeu uma grande chance de emplacar uma grande audiência. Em março, embalada pela participação de Zé Felipe e Jade Picom, o Domingão do Hulk teve a maior audiência do ano com o share de quase 30% segundo o Canta e Bop. Ou seja, o que o Léo Dias quer dizer aqui é que a Record perdeu uma grande chance de ter uma grande audiência com a participação de Zé Felipe. Até porque o mesmo Zé Felipe, juntamente com Jade Picom, bateu um pico muito bom de audiência lá no Domingão do Hulk da Rede Globo. E destacando ainda a reportagem de Léo Dias, que eu não vou precisar ler aqui para vocês, ele fala sobre a questão também que aconteceu com Raíssa e Rodada lá no programa do Domingão do Faustão, na época que ele trabalhava na Rede Globo ainda. Na época, eles sondaram para levar Raíssa e Rodada cantando a música Tapão na Raba para a Rede Globo. Porém, na hora que falou que tinha que mudar a letra da música, Raíssa não quis mudar e também ele foi lá e recusou o convite. Se fosse para mudar lá, ele não iria. E isso aí, eles não levaram Raíssa e eu acho isso muito top, porque isso mostra que hoje nenhum cantor está refém de emissoras de televisão. Tanto Zé Felipe não quis e nem Raíssa e Rodada também na época em que Faustão trabalhava na Rede Globo. Mas enfim, rapaziada, o que vocês acham da Record? Meio que querer tirar a palavra vapo-vapo da letra de Zé Felipe para participar do programa. Vocês acham que o vapo-vapo remete a ato sexual? O que vocês acham realmente disso? Vale a pena ressaltar, cara, que eu acho que hoje não vale mais estar com essa censura toda. Até porque as crianças, particularmente, estão toda hora aí no TikTok vendo essas letras de músicas e tudo mais. Mas é muito complicado e isso é muito relevante, pode ir pessoas para pessoas. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você nascer até aqui. Eu espero você no próximo abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Tchau, 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 tchau!